A atriz Daisy Lucid, de 90 anos, morreu na madrugada de hoje, vítima da Covid-19. Ela estava internada na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro há 12 dias. A morte foi confirmada pelo neto dela em uma rede social. Daisy Lucid trabalhou como atriz radialista, vereadora e deputada estadual.